Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mas antes de esse vídeo iniciar eu gostaria de pedir a todos para se inscreverem, deixar o like para fortalecer e hoje eu estou aqui para um assunto que é preocupante galera, é preocupante mesmo. Eu queria fazer um negócio na XJ6, mas o preço desse negócio aí foi de cair de costa galera, foi de cair de costa mesmo, então eu não vou fazer e hoje eu vou fazer esse vídeo aqui justamente para expressar aí meu sentimento, expressar porque é tão cara essa peça e é uma peça tão simples, um negócio tão simples e é tão alto o preço tá? Então é um desabafo aí com vocês também e também se alguém quiser mandar de presente para mim aí eu estou aceitando tá? Mas eu acredito que ninguém vai querer me dar de presente um negócio desse porque meu, é muito caro, muito caro mesmo galera, você está doido? Eu preciso fechar a parceria com alguém, algum negócio diferenciado, senão eu nunca vou conseguir instalar isso aqui e é um negócio bem principal, bem essencial, tanto para segurança e para conforto tá? E ela veio sem, isso mesmo. Quando eu comprei a moto eu até pedi essa peça, eu não sabia o preço que era essa peça né? Eu não imaginava que era um negócio tão caro, senão eu nem sei se eu tinha comprado a XJ6 sem essa peça tá? Basicamente o editor vai colocar aí na tela para vocês, está passando uma imagem a minha XJ6, ela não tem as alças traseiras laterais do Garupa, isso mesmo. Ela veio sem essas alças né? inclusive eu pedi retrovisor, pedi algumas coisinhas que não tinha, consegui né? Mas essa alça, realmente ela não tinha tá galera? Então ela veio sem a alça do Garupa e essa alça do Garupa, essa alça aí do Caroneiro, enfim, eu não sei como vocês preferem chamar ela é duas partes na XJ6 SP tá? A XJ6 SP que é um modelo igual a minha, fabricada 2016 a 2019 né? Que foram inclusive poucas unidades da SP, ela vem com as alças individuais, o que acontece é que nem a MT-03 por exemplo, a 07 eu não lembro agora como que é a alça da 07, mas a 03 ela tinha as alças que parece parece uma espécie de uma aguampa ali atrás, ela fica separada sabe? É duas alças, ela vai a ponta e ela não se interliga uma ponta na outra, no caso a XJ6 do modelo anterior, ela era a alça interiça que eles chamam né? Que é aquela que faz a volta e tal, inclusive ela é mais barata essa alça encontrei mais barata, mas eu não sei se dá certo na XJ6 SP, eu conversei com mecânicos e falaram que não dá certo mas parece que o parafuso, a conexão é igual galera, então eu não entendo porque que a galera quer que eu pegue essa mais cara que é a alça individual, e esse vídeo aqui eu vou abrir a tela do PC aqui e vou mostrar pra vocês no mercado livre que é um dos lugares que eu tô encontrando preços mais baratos e mesmo assim tá muito cara as alças laterais a Yamaha teve cara de cobrar R$1500 em cada alça, então dá R$3000 as duas alças, então sem chance de comprar na Yamaha sem chance de comprar original né? Só se eu achar uma original usada e com preço bem mais baixo mas as originais usadas não tá baixando o preço galera, tá muito alto o preço dessas alças e eu preciso muito delas, não só pra por exemplo quando leva um garupa, alguma coisa e se segurar mas também pra viagens, por exemplo quando eu fui viajar pro litoral eu tive que amarrar tudo em redor ali por baixo do banco amarrar na moto e acaba estragando a carenagem isso, então eu não quero fazer eu teria que ter essas alças porque vamos supor que eu faça uma viagem futuramente eu tenho as alças pra amarrar, entendeu? Daí eu só pego aquelas cordinhas lá, amarro tudo certinho na alça fica seguro, fica legal e não estraga nada na moto então vamos parar de enrolação, vamos pro Mercado Livre aqui no site e vamos mostrar pra vocês o preço dessas peças que tá de cair pra trás galera meu, altíssimo preço, altíssimo mesmo, você tá doido? não sei, eu acho que eu nunca vou conseguir comprar essas alças velho tá o preço do escapamento o preço das alças velho é muito alto esse preço, então bora, vamos ali no site e chorem junto comigo porque esse negócio aqui tá muito difícil velho então galera, já estou aqui na tela do PC com o site Mercado Livre aberto e tô mostrando aqui as alças pra vocês já a minha pesquisa foi alça traseira Garupa XJ6 eu coloquei isso aí pra estar mostrando melhor pra vocês vocês estão vendo aqui que já tem alça Garupa Yamaha XJ6 por R$ 750,00 parece que é dividida, vamos até abrir aqui melhor né só pra gente ver certinho será que é só uma ou será que vem as duas? quantidade e uma unidade vamos dar uma olhada aqui aonde que tem a descrição do item eu tinha que ler essa descrição né aqui ó, aqui tem a descrição é, no caso nem o original não é pelo jeito é, não é o original né, é uma paralela mas tá com preço razoável essa aqui ainda mas é R$ 750,00 e pelo que eu percebi aqui é R$ 750,00 cada alça tá ou será que vem as duas? mas tá estranho esse material aqui enfim, vamos voltar aqui eu vou mostrando os preços pra vocês lembrando que no Mercado Livre foi onde eu encontrei os preços mais baixos das alças né mas mesmo assim é muito caro galera é muito caro pagar isso aqui pra baixo já tem ó alça do Garupa original aquela que é a enteriça né que eu falei eu já vou mostrar pra vocês eu só queria comentar aqui ó ó esse par de alça traseira da CB250 Twister é ó só pra vocês terem uma noção aqui tá a alça do Garupa é uma alça por R$ 750,00 e aqui por exemplo da CB250 2016 em diante é o par de alça por R$ 134,00 então olha só o preço a diferença de preço é muito gritante galera então ó só uma alça por R$ 750,00 aqui é só foto ilustrativa tá mas se eu for comprar as duas né que são paralelas eu gastaria R$ 1500,00 nas alças aqui ó alça do Garupa XJ6 original da Yamaha aquela enteriça vou até abrir esse anúncio aqui R$ 1795,00 você tá doido meu irmão R$ 1795,00 numa alça do Garupa original usada galera dá pra ver bem certo aqui que nem nova não é usada isso aqui é de moto ano 2010 galera vocês tomam noção então olha só essa alça aqui eu queria colocar nela realmente é essa aqui sabe só eu não sei se dá certo pelo design do banco né pela ESP ela tem aquele banco bipartido que eles chamam né porque a 2010 ali aqueles outros modelos acho que até 2013 ela veio com o banco interiço depois começou a vir com o banco bipartido também e eu acho que até por isso que a alça teve aquela divisão porque essa curva aqui ó que forma aí um V né essa curva ela não encaixa no banco o banco ele fica raspando nessa curva aqui não vai ter o encaixe mas a princípio a parte dos parafusos aqui ela é igualzinha galera o encaixe ali é igualzinho né então eu não sei o que fazer galera não sei se vai dar certo eu teria que achar uma moto desse ano fazer um teste né ver se se dá certo né talvez eu consiga na motocar ver alguma moto 2010 pra mim ver se vai dar certo isso ou talvez se vocês quiserem deixar nos comentários do vídeo né deixa nos comentários se você sabe né se você tem essa informação de que essa interiça caiba na na XJ6 né 2016 na SP aí vai me ajudar bastante né olha aqui ó alça do garupa XJ6 original Yamaha 695 reais por uma alça galera por uma alça só se eu compro uma alça agora e a outra eu compro ano que vem daí eu ando com a alça só de um lado né aí fica feio pra caramba ó tem uma alça do garupa XJ6 por 350 a mais barata que eu vi e eu não tinha visto essa só que ó dá pra ver bem que ela tá com os detalhes ó olha os detalhes que ela tem então pra arrumar esses detalhes vai acabar gastando e fechando o valor que dá ali de 700 reais ó e é só uma alça uma alça toda machucada por 350 reais galera então tipo é muito dinheiro galera porque uma alça essa aqui eu vou ter que arrumar não existe velho eu não vou deixar tudo esfolado assim entende eu gosto do negócio bonitinho olha aqui 1995 reais a alça aquela interiça galera aumentou mais ainda cara eu tô afim de tirar a alça da pop e instalar na XJ velho aqui já nem tem mais aqui tem aquela alça de tanque eu acho bonita mas não sei se eu colocaria na XJ6 essa alça de tanque aqui bom pode ser que futuramente talvez eu instale mas aí tem que colocar no bocal do tanque né que eu não sei se se fica legal ou não deixa a moto bem instante né instante race instante ride ó nem tem mais alça aqui vamos colocar a alça da da titã nela pelo menos sai barata eu tô afim de até fabricar uma alça sei lá fazer algum negócio diferente nem acha mais alça é só ali mesmo galera então eu vou ir pra câmera agora novamente pra conversar mais um pouquinho com vocês e é basicamente é isso galera o que a gente acha é pouquíssimas na internet e o preço é exagerado demais na Yamaha tem que fazer pedido e vai sair aí três mil três mil e poucos reais então tipo é muito alto o preço muito alto mesmo então bora pra câmera vamos trocar mais uma ideia com vocês comenta muito aí o que você acha desses preços exagerados numa alça galera uma alça então galera o que vocês acharam dos valores da alça do garupa é muito cara mesmo e encontra pouquíssimas na internet então eu não sei o que fazer eu tô perdido galera não sei realmente eu já chamei o cara da loja pra ver se se ele tinha encontrado alguma alça alguma coisa lá na loja porque a loja dele é grande e tal e foi lá onde eu comprei a XJ6 ele falou que tava procurando mas não encontrou nada então eu não sei o que fazer eu vou ter que deixar sem as alças mesmo ou pegar uma alça de uma CG de uma Titan e tentar colocar nela nem que fique estranho né mas é isso galera eu só queria desabafar com vocês porque é tão caro uma peça tão simples sabe é apenas uma alça galera apenas uma alça vai pagar 3 mil reais numa alça não existe é é muito exagero em preço sabe então aqui no Brasil negócio de moto essa paixão por moto que a gente tem é complicado galera eles metem a faca nas peças e cara tão nem aí é complicado sabe então é isso galera eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo né mesmo mostrando algo que eu acho muito exagerado eu achei exagerado mesmo mas espero que vocês tenham gostado mesmo esse vídeo foi gravado de coração pra vocês pra realmente né mostrar a realidade de quem tem uma XJ6 né se você só em ter uma XJ6 ou se você tem uma XJ6 e você precisar de qualquer peça eu vou estar compartilhando né preço de peças preço das coisas que eu tô gastando que eu não tô gastando enfim só pra você ter uma base né de qual é os gastos né pra ter uma moto dessa né que é um gasto assim mais elevado né claro que o gasto que eu tinha com a MT-03 eu considerava bem parecido né por ser uma 321 cilindrados né mas tem peças da XJ6 que que são exageradas exageradas mesmo então é isso espero que tenham gostado se inscreve se não for inscrito ajuda pra nós chegar em 25 mil inscritos tô confiante que esse mês aqui vou chegar em 25 mil inscritos ou mês que vem sei lá vou só 10 dias pra acabar menos isso que se chegar mas depende de vocês né então é isso deixa o like e até o próximo vídeo e até o próximo preço de peças da XJ6 PEACE Obrigado.